Olha, que saudade de você Como eu quero ter você Longe de você não dá Olha, eu cansei de solidão O meu pobre coração Está louco pra te amar A vida sem você comigo Já não faz sentido Eu fico o tempo todo esperando Você voltar Estou louco pra te amar Pra te amar Pra te amar Estou louco pra te amar Pra te amar Pra te amar Olha Olha, que saudade de você Como eu quero ter você Longe de você não dá Olha Eu cansei de solidão O meu pobre coração Está louco pra te amar A vida sem você comigo Já não faz sentido Já não faz sentido Eu fico o tempo todo esperando Você voltar Estou louco pra te amar Estou louco pra te amar Pra te amar Pra te amar A vida sem você comigo já não faz sentido Eu fico o tempo todo esperando você voltar Estou louco pra te amar, pra te amar, pra te amar Estou louco pra te amar, pra te amar, pra te amar Estou louco pra te amar, pra te amar